Salve rapaziada, vamos dar início ao projeto 240 CC Nabi 125 do Cauêzão aí ó Ó, projetinho iniciado, é isso mesmo Cauê, 240 cilindradas? Então vamos meter o pau que o povo tá esperando hein Galera tá ansiosa pra ver aí o resultado do trem Até o Pina tá trabalhando, ajudando? Olha esse aqui que fica segurando só Ó, vocês veem como que é, ó Um pra segurar, um pra tirar a traseira aqui e o outro pra tirar a frente, ó Vai desmontar tudo que é o ELA? Vai, vai pintar Vai pintar o que que você vai pintar? Vai de novo, você vai pintar o kit? Ó o que é o EZão, vai pintar até o kit da moto hein galera, ó Então, eu já volto com vocês com o motor desmontado aqui O EZão desmontou tudo a bis, fio, olha aqui Ficou parecendo aquelas bisinhas lá da Tailândia, ó Olha só Ele gosta né Pinão, o bicho é doido, ó Ó, desmontou tudo, ó Vai pintar o trem? Vai pintar o trem? Falei que você gosta da Tailândia, que você vai deixar igual a Tailândia E vai ficar uma pintada top, né? Vai ser uma pintadona Vai ser uma pintadona monstra, fio, a moto vai ficar Motorzão, ó O Dani já tá desmontando o motor ali, ó Pra quem não conhece, é o dono que quebrador de zaleta Quebrador de aleta de moto E essa bici fuçada aí, vai ser forte? 240 cilindradas? 242 Quem que vai montar? Qualquer um, os melhores motos Qualquer um? Só os melhores? Então você não vai montar Você e eu não vai montar Eu não sei não, nem o Neguinho Nem o Neguinho? Então quem que vai montar esse motor? Ah, sei lá O que o Neguinho tá fazendo aí? O que você tá prontando aí, Neguinho? Ah, fazendo um prisioneiro do modelo aqui Um prisioneiro do modelo? Espanou-se? Espanou agora Nunca mais espanou na vida Nunca mais E o motorzão aqui da bici, rapaziada Vamos abrir aqui, ó Pra quem não conhece Acho que todo mundo já viu o motor de bici aberto, né? Mas tem bastante gente aí Esperando Esse resultado dessa bici aqui Tem bastante gente esperando Essa bici 240, ô Dani Pistãozinho 70 Pino de 2 Vai ser adaptado aí O pino de 2 a 150 nela A gente vai usar a própria biela dela original Vai ser um bagulho de louco Vai ser um bagulho doido Cilindro já tá encamisado já Carburador A gente vai pôr um carburador, eu acho que de Twister A gente vai trocar todo o sistema aqui De duto aqui, ó Fazer tudo um bagulho mais da hora Tá vendo aqui que ele é do boi, ó? Cabeçote valvulado A moto aqui já é 4 milímetros, viu, rapaziada? Já é 4 milímetros já Vou esperar o Dani desmontar aqui Eu já volto com o kit aí Pra vocês verem o que vai ser montado Pra quem não acompanhou ainda o vídeo da... Falando dela Dá um salve pro seu tio, então Salve pro tio Red aí Tá meio chateado O tio o quê? O tio trouxa, ó Vai, Dani Desencaixa o trem aí, Dani Pra galera ver aí Você tá pedido, vai sair no vídeo Desencaixa aí Ô, louco Aí, ó, a pistãozão 4 milímetros É só um quatrinho Só um quatrinho, ó É, por enquanto é só um quatrinho Ah, eu quero mostrar o comando Mostrar o comando Ah, vai ter que arrancar o... Arranca esse comando pra mostrar pra galera Que o comando do bagulho já é um comando bruto já, filho Mostra pra galera o comandão comando bruto, Dani Arranca esse comando aí Esse comando eu fiz quando montou o 4 milímetros, ó Só vou dar um talentinho Qualidade do prison break Neguinho, vou mostrar pra vocês aí, ó A qualidade do prison break Que ele fez aí, ó Ó a qualidade da bucha, ó Olha Meu prisioneiro tá da mesma altura Tem muita gente que faz a bucha aqui E esquece de que o prisioneiro tem um... Um pedacinho que é maior Ele fica mais alto que os outros Aí o bagulho não dá perto Você não tá falando que quem faz isso é burro não, né? Então, encosta no final Já que você vai fazer cagada, faz direito É, faz direito, né? Faz direito, filé do boi Ó o comandinho aqui, ó Vai, Dani, arrancou aí, Dani Vamos casar um, um, casar dezão Ah, eu já perdi dezão Vem Que esse custão vai tá colado Vamos, vamos Vai, ah, não Eu já sei que tá colado Galera, não Olha esse comando aqui Caraca É o comando dele? É o comando dele, filho Galera Deixa a câmera focar aqui, ó Foca lá, Zaraenta Não quer focar, mano O bagulho aí, cara Foca a câmera Galera, mas o comando é top, velho Cheio de óleo Aqui, ó Essa moto colou o pistão Ele andou sem óleo Seis meses sem óleo É, andou uns seis meses Focou, galera Olha isso aqui, ó Vou mostrar aqui pra vocês verem, ó Olha o tanto Não, olha esse comando Olha o tanto de permanência, galera Olha isso Isso aqui é um eixo bruto pra bis, tá? Se alguém perguntar, galera Não venda esse comando Esse comando que a gente fez aqui Foi desenvolvido só pra essa bis, ó Não vendo esse comando eixo bruto desse jeito aqui Entendeu? Pode ver, ó Comando eixo bruto, galera, ó Então, ó Mostra aí Um pistãozinho colado Vai, arranca o cilindro aí O pistãozinho tá colado, galera Certeza Nossa Olha aí, Cauê, mão de... Colou falta de óleo, viu, rapaziada, ó Não foi falta de combustível Falta de óleo ele colou o pistão Ele andou sem óleo na moto, ó Colou aqui, ó Colou aqui, ó E colou o outro lado também, ó Colou os dois lados, rapaziada Olha aqui O cara quer andar sem óleo na moto, Dani O que você fala, Dani? Ah, é o mac... É o banana... É o banana comendo macaco, ei... Bicho é foda mesmo, hein? Eu queria mandar um abraço pro meu tio Que não ele tá, vai ficar chateado, hein? Mas de novo você mandou um abraço pro seu tio? Eu tenho dez tio, mano Ô, louco! É, minha avó gostava, fi Dez tio Fora as tia Vamos mostrar aí, ó Rapaziada, então, ó A gente vai mostrar aqui Qual que vai ser o procedimento aqui agora Qual é esse? Quer mostrar pra galera qual que vai ser o procedimento? Olha o procedimento de seu pistão aí, ó Não, mas eu nem encontro Mostra pra galera aqui, ó O tanto que vai abrir aqui Pega pra quem dá pra mostrar ali Não, não vai abrir até estourar Não, 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 mas mostra pra galera aí Pra galera ficar ciente Quem tá vendo aqui, ó Pega lá o paquimito lá pra medir pra galera Vê o tanto que tem externo aí O interno Porque o nego não acredita nessas coisas Essas coisas tem que ser bem mostradas Senão depois o nego fala que é mentira É violão É, aqui, rapaz do céu Aqui virou a... Virou a Indonésia lá Como que é lá, hein? Indonésia mesmo Indonésia não, hein? Tailândia, filh Agora começou a mexer com bis Virou Tailândia Daqui a boca vai querer fazer bis dois cilindros É o lado Ô, filho Traz aí o paquimito aí, homem Deixa eu ver essa bolacha aí Ah, mas eu tô fazendo propaganda pra bolacha Pra Chocolista Chocolista, manda umas duas caixas de bolacha pra nós aí É, manda aqui que os caras gostam dessa bolacha, hein Ó, se a Chocolista assistiu o vídeo aí, ó Mandar umas três caixas pra nós aí, ó Patrocina lá, meu irmão Patrocina, pedi um patrocínio pra bolacha Chocolista ali agora Trampo no motor do Mike aqui, ó Ó Ah, tá adaptando o radiador ali, galera A moto do Mike Logo, logo sai, hein Só tá adaptando o radiador ali, ó Olha o que que eu vou fazer Vai abrir pra sete e quatro Vai abrir pra... Quanto que tá aí? Setenta e três e meio Vai abrir pra sete e quatro Então mostra aí pra galera onde que vai ficar o sete e quatro aí Mostra aí, dá pra mostrar? Dá O sete e quatro aí mais ou menos onde vai ficar? Mostra aí pra galera aí, pra ver aí Não, vai lomber aqui no prisioneiro aqui Aí, rapaziada, ó Aqui vai arrancar Vai arrancar, é Não vai ter mais o retorno do óleo e vai sair fora, né Vai arrancar, vai arrancar esse aqui, ó Esse aí vai arrancar fora É, esse aqui eu não vou arrancar Arrancar tudo, 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 tudo Vai chegar aqui, vai ficar só um pelo Só um pelo, mas não vai precisar deslocar o prisioneiro Não Mas não vai chegar a estourar o prisioneiro Não Vai vir ter aqui, ó Só vai chegar a perder, só Vai vir ter aqui É Essa marquinha, esse risquinho que fez aqui Mas e aqui, você acha que não vai precisar? Não vai precisar soltar nada não, né Aqui não precisa não, né Aqui, isso aqui vai... Ele é reto, eu já vi, já Não vai atrapalhar também O outro prisioneiro aqui vai ficar filé Isso aqui vai tampar, né Vai eliminar esse retorno Vai retornar óleo só pela camisa Esse retorno não tem mais, rapaziada Pode ver que isso aqui é um retorno de óleo Não vai ter mais Aqui já tampou já Já foi tampado Ele era aqui, ó Tá vendo? Foi tampado, ó Então esse vai ser o projeto, viu rapaziada Pistão 70mm, pino 14 A gente vai fazer buchinha, né, Cauê? Eu quero ver não subir óleo agora Ah, sobe Sobe Pode botar lá no fundo É Tá aqui, ó Pistãozinho 70mm Olha o tamanhozão do trem Cauê soldou Que já reforçou o lado da corrente de comando Ó Camisa 74 externo 70 interno Dois minutos de parede aí de camisa É, vai dar bom rapaziada Agora o cabeçote A gente vai trocar as válvulas Vai colocar a válvula de... Vai pôr válvula de 150, né Cauê? Vai pôr válvula de 150 aí Dá pra fazer um projetinho aqui, ó BIS 240 cilindrada Você tá zoando, mano É sério aqui, ó Esse é o cilindro que vai pôr aqui o tamanhozão Caralho, mano Aqui é o parceiro meu de Ney, ó Mando um salve então Que você tá online agora E aí, rapaziada E aí, ó BIS 240 cilindrada Esse é o pistão que vai pôr O pistão que tá Esse aqui já é um 4mm já É um pistão de 70mm pra 150mm Nossa Vai pra 240 cilindrada aqui Caralho Aqui na Poupino cursar de 2, né Esse é o pistão 4mm que já tava nela Aí vai pôr esse pistão aqui Filé do boi, ó BIzinha Válvula de 150mm, ela vai pôr Comandinho já é comando eixo bruto, ó Olha o tamanho do comando do trem Comandinho eixo bruto e... Cabrador, vai usar cabrador twister E pau É isso Então, rapaziada Esse daí é o projeto da BIS Tá aqui BIS 240 A gente vai mostrar todo o procedimento No próximo vídeo aí Já vai vir abrindo carcaça É... O comando aqui Eu só vou aumentar mais um pouquinho de levante Vai trocar as válvulas Por válvula da 150mm O cilindro ali no mundo Não tem mais o que mexer A gente vai retrabalhar duto Fazer os dutos E... Montar e pau E correr pro abraço Nunca montei uma vizinha dessa Transmissão vai ter que fazer? Transmissão A gente vai ter que fazer uma Agora a gente vai fazer na moto do Mike ali Então... É isso aí, rapaziada Ó Deixa o like Se inscreve no canal A moto do Mike ali Vai estar funcionando já logo, logo Tchau Tchau, tchau, obrigado Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau